Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Carnotauro no The Isle E bom pessoal, eu vou trazer algumas informações também a mais sobre o Prelude, que é o Realismo Brasil Novo aí que vai abrir Que vocês já sabem porque eu já fiz um vídeo falando sobre, que é o vídeo do Indominus que vai estar aparecendo aí em cima para vocês, no izinho E também, caso você não tenha visto né, e também no final aí do vídeo vai aparecer ele completo para vocês clicarem e assistirem caso ainda não tenham visto Bom pessoal, dessa vez eu trago informação aí sobre o Majungatolo, o Majungasauro, que é o dinossauro aí novo que vai aparecer no Prelude Ele já tinha aparecido na verdade no Discord lá com uma votação no antigo Realismo Brasil né Ele já tinha aparecido lá e o pessoal tinha votado, que na verdade eu que recomendei, obrigado aí a todos que votaram Eu quero agradecer então ao Zev aí que está modelando esse épico dinossauro, muito massa que está aparecendo aí no fundo para vocês Eu vou deixar também o vídeo curtinho agora para vocês verem como é que é a modelação O que é a modelação? Música Mostrado aí a modelação muito massa né, também tem essa foto aí, épica dele aí, que mostra como que ele pode ser, possivelmente, também tem algumas características ali que a gente pode pegar, e bom, parece que o cara tá caçando um trike aqui agora, pera aí, ih, pegou, não, não pegou não, só foi pra cima, oh, pegou, caraca, eliminou com uma mordida aqui ó, vamos comer, e bom galera, já tá aparecendo aí então uma junga, vocês sabem que vocês vão poder votar lá e trazer dinossauros diferentes que não tem no The Isle, como o Majungasauro no caso, assim como também o Amargassauro, que também já tem o modelo dele né, e o Iguanodon, que não tem no The Isle, foram todos criados pelo Realismo, Prelude Brasil, que é o servidor novo brasileiro, aí foram criados, não é uma coisa do Donde, então é uma coisa brasileira aí galera, os brasileiros à frente aí sempre. Então é isso da informação, eu só queria trazer essas aí pra vocês mesmo, enquanto isso eu vou fazer uma gameplay aqui de Carnotauro, que é basicamente aquela continuação daquele vídeo, que eu postei sobre o Carnotauro né, do filhote, e tô aqui com ele agora, olha o tamanho dele agora, tá grandão, vamos tomar água aqui, eu estou sendo escoltado por um Giganotossauro, e um Carnotauro adulto aqui também, é cheio de giga aqui em volta, a gente tem que cuidar esse, aí ó, pronto, tomei água. Ele caçou aqui um Trike, e pode se alimentar, mas eu já tô full, então tá de boa, tá beleza. Tá ali, tem uma família de giga, perigoso. Eu vou deitar aqui rapidão, recuperar um. Não pra recuperar né, porque a gente já tá 100%, mas só pra deitar mesmo. Tem uma família imensa de Giganotossauro lá do outro lado. 2 Giganotossauro e 1, 2, 3, 4 filhotes, 5 filhotes, 6 filhotes, tem outro lá ó, caraca, quanto filhote velho. Tudo bem que tem um juvenil ali né, eu não sei nem se é Giga ou Serato aquilo. Mas beleza, nosso Giga é aquele que é ficar com a gente. Mandei uma amizade pra ele aqui, só pra confirmar. O outro carno me mandou amizade também aqui. Tá vindo um carno lá ó. Será que o Giga vai ser o Sil? Com aquele carno lá que tá vindo? Acho que não. Tem um outro atrás dele, mas eu não sei o que é, acho que é um carno também, filhote. Bom, vamos ficar aqui junto né. Qualquer coisa tem o Giga pra nos proteger. Giga contra a Giga, quem será que vence? E parece também, aproveitando aí, eu vou dar mais uma informação, que agora que eu lembrei, o Discord aí, ele vai ser liberado essa semana então. É só pra você ficar atento aí, pode voltar nesse vídeo depois, pra vocês pegarem aí na descrição o Discord, eu vou estar liberando nesse vídeo e também no vídeo do Indominus Rex, pra você que quer lá dar uma olhadinha e já verificar se tá lá, já dá uma olhadinha também. Pode estar aqui de boa, tranquilão. Bem tranquilo. Caraca! Vai ficar muito escuro agora, sério. Ih, eu não sei se vai acabar essa carcaça. Se bem que é um trike né, então vai demorar um pouquinho pra acabar. Vamos comer, só mais um pouco. Aí ó, perfeito. Aí a gente tem que cuidar daquela família gigante de Giga. Sério. São muitos. Eles podem querer atacar nós. Um grupinho aqui de carne. Aqui tem um filhotinho aqui também ó. Olha o tamanhinho. Pequenininho aqui ó. Ah, que bonito. Tá brincando comigo aqui? Olha o tamanho dele, velho. É assim que a gente era. Tá. Aquela família de Giga que é o problema. Parece que eles estão migrando. Menos mal né, porque daí ele não vai querer atacar a gente. Do outro lado lá tem mais um Giga mesmo. Ou é um carno passando correndo. Não sei. A gente atualmente está com 0,939 D1. Quase indo pra fase juvenil. E aí da fase juvenil já é bem mais rápido de evoluir. Muito mais rápido. Porque daí começa a ser bem poucos pontos assim pra... Pra ficar grandão. Então acaba sendo mais rápido que a fase BB. O que ele tá fazendo? O que esse BB tá fazendo aí ó rapaz? Se liga. Acho que ele tava mordendo. Lá do outro lado tá os Giga. Agora eles estão atrás do Estego. Coitado do Estego. Mas o Estego já se afastou. Cara, o Estego tá muito longe. Vocês nem devem estar enxergando aí. Mas ele tá muito longe. Então, isso é sinal que não tem mais nenhuma carcaça aqui em volta. Tirando a nossa. Nenhuma comida em volta né. Porque o Estego não morreu pra ser carcaça. Ah, lá tá ele agora. Tem outro Estego na verdade. Atrás da árvore. Ele tá indo lá tomar. Eles podem pegar aquele Estego ou se não caçar a gente também. Mas é perigoso. Tem um carno bem loucão lá já indo pra cima dos Giganotossauros. Enquanto isso a gente tá aqui ó. Tranquilo. Caraca, que medo galera. Sério. Eles podem vir correndo a hora que eles quiserem. Vamos deitar aqui. Recuperar um pouco. Recuperar um pouco de nada. Porque já tá tudo full. Os Giganotossauros estão vindo pra cá. Ih, galera. 0,95. Ó o carno já tá correndo. Vai pegar. Não, vai pegar. Manda socorro. Socorro. Os Gigan. Tá em posição de bot. Lá, ó. Ameaça. Tem que ameaçar aquele Gigan lá. Ih, posição de bot de todo mundo. Posição de bot. Posição de bot. Todo mundo vai pra cima lá. É agora galera. É agora. Eita, nossa. O que será que tá acontecendo aqui? Esse aqui tem outro Gigan aqui em volta. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar. Eu tô bem na linha de frente aqui. Vou olhar em volta, né. Pra não tomar uma mordida à toa. Como sempre. Tem um T-Rex lá agora. Com uma família de T-Rex. Outro vazou lá correndo. Ih. Ele tá carregando uma família de carne aqui, ó. Esse T-Rex. O T-Rex lá tá carregando uma família de T-Rex. E o Giga tá carregando uma família de Carnotauro. Vamos junto, vamos junto. Eu não quero sair de perto desse Giga, sério. Valeu pra vocês, hein. Olha lá, ó. Vamos chegar perto. Outro carregando um T-Rex junto. Ele sabe que se lutar com nós... Pode ser que ele ganhe, né. Porque é um T-Rex. É um T-Rex. Mas os filhotes dele vão morrer tudo. Pra mim e pro Carnotauro o outro aqui. Tá começando a ficar pesado agora. Acho que eu estou atrás daquele Estego lá. Coitado dos Est... Coitado dos herbívoros, sério. Primeiro o Trike. Depois o Estego. Sendo tudo erradicado. Mas é alimento, né, galera. Não tem o que fazer. Temos que se alimentar. A gente é carnívoro. Tá, vamos começar a comer aqui. Já tá baixando. Água a gente não precisa tanto. Mas eu vou tomar. Pelo menos um pouquinho. E foi. Pronto. É, parece que eles não vão atacar mais lá. Acho que eles conseguiram uma carcaça. E aqui também. O Tiranossauro foi... Não sei, sumiu. Acho que foi atrás daquele Estego lá mesmo. Mas, bom, galera. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu só queria trazer aí novidades para vocês. Sobre o Prelude. E também uma gameplay rapidinha aqui de Carnotauro. Basicamente uma continuação, né. Daquele vídeo lá. E, bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E... Tchau. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.